Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também e nesse vídeo aqui você dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Valeu! Como vocês veem a questão da influência do cosmos sobre o mundo energeticamente? Como a astrologia fala? Astrologia? Astrologia não é muita... Astrologia é influência, é normal. Eu vejo a gente como seres energéticos, então nós sofremos influências energéticas, influências eletromagnéticas. E eu também não entendi a astrologia não, mas eu tive uma aula tão boa lá fora, que me mostrou que a nossa posição, eu não acreditava muito em horóscopo, né? Essas coisas como também a gente tem que ter uma certa reserva. Mas na questão da astrologia em si, do astro, do que... Aqueles astros, o posicionamento no exato momento que você dá a sua primeira respirada, que seria um start energético nosso, enquanto a gente está na barriga da nossa mãe, a gente não usa o oxigênio. Então quando você respira, que você enche os teus pulmões de oxigênio pela primeira vez, é como se fosse assim, o start energético, a primeira carga energética que você recebe. E essa carga, ela vem de acordo com o posicionamento de cada orbe. Naquele momento, a posição, ele está mandando X de energia. De uma forma bem simples, tá? Bem rasteirinha mesmo. E cada orbe está mandando X de energia. Por que que, às vezes, você vê gêmeos que nascem na mesma... No mesmo talino, na mesma mãe, às vezes são univitelinos, mas eles têm diferença de personalidade. Porque aquele minuto do nascimento de um para o outro já é significativo. Você já mudou alguma coisa. Nós somos frequência. Então cada numerozinho, nós somos representados por uma sequência numeral enorme que vai mudando lá no finalzinho. E de acordo com essa carga, essa primeira carga que a gente recebe, muda aquilo. Então muda a nossa maneira de vibrar. E mudando a nossa maneira de vibrar, a gente trabalha com determinados chakras, mais ou menos. É mais ou menos essa linha aí. Foi assim que eu consegui compreender a astrologia, a importância dela e a seriedade. É uma coisa séria mesmo, viu, gente? Por isso que quando a gente estuda os signos das pessoas, eu não estou falando de horóscopo, de previsão. Dizer, ah, isso vai acontecer hoje com as pessoas de touro, vai acontecer com não sei o que, com as pessoas de câncer. Não é isso. Mas é a característica energética de cada um que é regulada através dos astros. São algumas tendências que a gente tem, não é, Almeida? As tendências, exato.